Giovanoni, uma grande classificação, experiência, Olimpíada, a seleção brasileira, grandes times do basquete brasileiro, que jogo foi hoje? Você foi importante não só no jogo de hoje, como no jogo da quinta-feira. Nessa hora a experiência conta muito, né Giovanoni? Parabéns. Obrigado, eu acho que a experiência nada mais é que trazer tranquilidade para os meus companheiros. Principalmente nesse momento tenso, onde a gente estava jogando a temporada num jogo como hoje e precisava ter tranquilidade para saber fechar o jogo. Eu acho que isso a gente, principalmente na prorrogação, em termos de tranquilidade, saímos vitoriosos. Flamengo agora, o que você pode projetar para esse próximo jogo, um jogaço, já que o Flamengo é uma grande equipe do basquete brasileiro, né? Eu acho que o Flamengo tem todo o favoritismo da série, mas acredito que a nossa equipe vem de um bom momento. Se a gente pega as últimas dez partidas, nós tivemos sete vitórias, então temos que aproveitar esse bom momento e essa confiança alta que a gente está agora. Giovanoni, aquele grito tradicional. Vai Corinthians! Vai Corinthians!